Começou a funcionar hoje o galpão provisório para que os comerciantes do mercado de Santo Amaro, na Zona Sul, voltem a trabalhar. O mercado pegou fogo no fim do mês passado e deve ser reconstituído por concessão. Para os permissionários, hoje foi dia de recomeçar. Comerciantes e clientes do mercado de Santo Amaro se reencontraram depois de 15 dias do incêndio, que destruiu mais da metade das lojas. Dona Helena não via a hora de voltar a atender a clientela fiel. São 38 anos dedicados ao mercado. Estou muito feliz porque a gente vai começar, não igual, mas vai dar para a gente respirar. É, todo mundo reunir forças. Eles sempre trabalharam, vão continuar trabalhando, vão se reerguer, mas que especialmente nesse momento de final de ano, as outras pessoas também venham a ser solidárias. Os 20 permissionários já estão trabalhando e, aos poucos, os clientes também voltam a fazer as compras. Neste primeiro momento, uma forma de ajudar quem perdeu tudo. E olha que é só o primeiro dia. A novidade é que o novo espaço também vai abrir aos domingos. É hora de recuperar o tempo perdido. A estrutura provisória, que tem 900 metros quadrados, começou a ser construída no dia 27 de setembro, dois dias após o incêndio, e fica onde funcionava o estacionamento do mercado. O galpão foi doado por uma empresa privada, assim como a montagem dos 20 boxes. Um investimento de 345 mil reais. Falta ainda definir onde serão instalados os quatro restaurantes que ficavam na área destruída pelo fogo. O mercado municipal de Santo Amaro foi inaugurado em 1897. No dia 25 de setembro, teve mais da metade do espaço atingido por um incêndio. Testemunhas disseram ter ouvido uma explosão antes do fogo começar. Ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros levou duas horas para controlar as chamas e as causas ainda são investigadas. O prefeito João Dória, do PSDB, participou da abertura do novo espaço e falou sobre a reconstrução do mercado, que deverá ser realizada pela empresa que ganhar a concessão. Segundo Dória, a prefeitura planeja enviar um novo projeto para a Câmara Municipal. Provavelmente em dezembro teremos o projeto definitivo e desejamos que ele já entre dentro do programa de concessão. Porque ganhamos mais velocidade também na sua reconstrução e na sua ampliação, garantindo que todos os permissionários que aqui estão continuarão aqui. Cláudio é engenheiro agrônomo e vende produtos orgânicos. Ele calcula que teve um prejuízo de mais de 150 mil reais. E acredita que a concessão do mercado pode trazer benefícios. Por um lado preocupa, sim, nos dá insegurança, mas por outro lado também a gente fica esperançoso de um novo mercado, um mercado revigorado, um mercado moderno e com isso trazendo mais público e que a gente possa vender ainda mais num breve futuro.